Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Guilherme Briggs e hoje vamos falar sobre o espetáculo da iluminação. Se você já tentou tirar uma foto e o que a câmera registrou não tinha nada a ver com o que você estava vendo, você já viu a importância da iluminação. Há muito tempo produzimos luz artificialmente. Há quase um milhão de anos, segundo evidências de ossos cozidos, dependemos do fogo para criar luz e calor. Começamos a comercializar a lâmpada incandescente no final do século 19, graças a inventores como Thomas Edison. E evoluímos em invenções como o LED, lâmpada super econômica que surgiu nos anos 60. Mas, para que você possa ver os jogos da maior competição de futebol do mundo na sua TV, muita coisa teve que mudar, desde que a GE desenvolveu a iluminação que possibilitou o primeiro jogo de beisebol de noite em 1927. Todo tipo de interferência pode acontecer na iluminação, sem falar nas sombras que aparecem toda vez que a luz vem de uma única direção. Por isso, a GE usou 396 projetores no Maracanã para a luz ficar bem distribuída em qualquer ponto da arena. Balancear cores também é um problema. Nossos olhos e o córtex visual do nosso cérebro fazem um trabalho muito bom para compensar diferenças de luz ou cores e de interpretá-las para que elas pareçam ser o que acreditamos que elas devam ser. Nós não medimos diretamente a cor de um ponto de uma imagem, medimos o contraste com os arredores desse ponto. Por isso, não importa quantas vezes você vir esse vídeo, vai continuar achando que o quadrado cinza é branco dentro da sombra, pelo contraste com o entorno. Do mesmo jeito que você verá faixas verdes e azuis nessa espiral quando as duas cores são o mesmo tom de verde. É a cor complementar, o laranja ou rosa, que nos fazem ver como cores diferentes. Esse balanço de cores não acontece quando uma câmera registra uma imagem. No caso de uma cena parada, como uma fotografia, ainda é possível equilibrar os tons de branco e compensar a iluminação. Mas no caso de imagens dinâmicas, como em uma partida de futebol, isso é muito mais complicado. Por isso, precisamos de uma iluminação balanceada. Ainda mais quando as câmeras estão registrando imagens em alta definição. A luz branca não é branca. Ela é, na verdade, uma mistura de todas as cores cores visíveis, como Sir Isaac Newton demonstrou com um prisma. Dependendo do balanço dessas cores, o resultado final pode ser uma luz com um tom mais amarelado, que chamamos de luz quente, ou com um tom mais azulado, que chamamos de luz fria. E a luz é tão importante, mas tão importante, que a GE entrou de cabeça na maior competição de futebol do mundo, que acontece em 2014 no Brasil. Os projetores EF2000 da GE Lightning estão sendo usados em cinco arenas. O Beira Rio em Porto Alegre, o Mané Garrincha em Brasília, a Arena Amazônia em Manaus, a Arena Pernambuco em Recife e o Maracanã no Rio de Janeiro. A tecnologia destes projetores fornece todos os comprimentos de onda da luz visíveis que são refletidos pelos uniformes das seleções, mostrando cores reais e lances emocionantes. Para quem assiste, todo dia de jogo parece dia, mesmo nos jogos noturnos. Sem sombras, nem fantasmas na TV. Outra coisa de que não nos damos conta são variações de luminosidade. A maioria das lâmpadas que temos em casa não estão produzindo luz contínua. Elas estão pulsando, normalmente 60 vezes por segundo, na mesma frequência que a corrente elétrica vem pela fiação, já que usamos um sistema de corrente alternada para transmitir energia em longas distâncias. Ponto para o Tesla, que bolou esse sistema. Não percebemos essa variação porque nosso sistema visual processa cerca de 24 imagens por segundo, o que quer dizer que uma lâmpada que liga e desliga 60 vezes por segundo vai parecer ligada continuamente. Já a mosca consegue ver 300 imagens por segundo. Para elas, um filme de 48 frames por segundo é um slideshow demorado e uma lâmpada com corrente alternada está piscando vagarosamente. Boa sorte com os palitos, Daniel Sam. Não temos essa capacidade, mas tudo muda quando começamos a fazer gravações com mais quadros por segundo para cenas de câmera lenta. Se você lembra dos primeiros vídeos, a iluminação podia aparecer piscando por conta do número elevado de frames. Por isso, hoje, temos a GE fornecendo a iluminação do Maracanã, com projetores que vão garantir luz impecável para vermos cada um dos gols da final em câmera lenta e em altíssima resolução. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assine o nosso canal para mais diversão informativa. Por favor, críticas, comentários e sugestões aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, confira também o Nerdologia sobre como tirar energia do lixo. Clica aí, vai!